Música 50 milhões de pessoas em 160 países estão se comunicando através de uma super rede de informação, a internet. Mas você sabe o que é preciso para participar da internet? Música Essa rede mundial da informação começou a funcionar nos Estados Unidos em 69. Servia apenas para projetos científicos e militares secretos. Hoje a rede liga milhões de pessoas a universidades, bibliotecas e museus do mundo inteiro. Além de possibilitar serviços como correio eletrônico, fóruns de debates e consultas médicas. Música Para entrar na internet é preciso ter um microcomputador, uma linha telefônica e um modem. Um pequeno aparelho que liga o computador ao telefone. E também comprar uma assinatura de empresas privadas, estatais ou BBSs, sistemas de quadros de avisos que funcionam como associações que dão acesso à rede. O preço da ligação é local, mesmo que o usuário se comunique com o outro lado do mundo. A internet tem 30 mil participantes no Brasil. O acesso é pela Rede Nacional de Pesquisa, RNP, ligada às universidades. E o IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. A partir de maio, a internet no Brasil vai poder ser acessada através da Embratel. E até o fim do ano, cerca de 200 mil novos usuários brasileiros estarão ligados à Superestrada Mundial da Informação. Música Música